Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, porque a gente tá chegando aí em um novo evento, o evento de Natal 2018 está chegando, e a gente basicamente já sabe praticamente tudo. Então eu juntei todas as informações, tudo que a gente já sabe sobre esse novo evento que chega agora no mês de dezembro, e eu vou falar aqui pra vocês, e claro, também dar a minha opinião. Galera, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é a tela inicial do Overwatch, como que vai ficar no evento de Natal 2018. Aquela tela inicial onde você consegue entrar na sua galeria de heróis, onde você consegue entrar no treinamento, iniciar uma partida. Olha só que legal como é que ficou. Bom, brincadeiras à parte, né? Óbvio que não vai ser assim, mas eu achei engraçado, e eu quis trazer pra vocês aqui, dar um pouco de risada. Quem não quer ver o Jeff Kepler, né? Sentado do lado de um leite, comendo as bolachinhas. Essa live que ele fez naquela época foi épica. Bom, então vamos logo pra o que interessa. Primeiramente, quando que começa o evento e quando que termina o evento de Natal 2018? A gente já tem essa informação há muito tempo. Uma semana antes do Halloween, em outubro, a gente já tinha informação por causa de uma promoção que tava rolando de um sucrilhos, acho que era nos Estados Unidos. Então essa promoção meio que vazou a data de evento tanto do Halloween, que ela disse que ia começar dia 10 de outubro, e foi exatamente o que aconteceu. E ela também vazou a do Natal, que começaria dia 11 de dezembro e terminaria dia 31 de dezembro. Então, como eles acertaram, né? Acertaram não, né? Porque isso aqui é combinado com a Blizzard, é uma promoção relacionada com a própria Blizzard. Então é óbvio que o evento vai começar agora dia 11, terça-feira, e termina no final do mês, dia 31. Além da data do evento de Natal 2018, a gente também teve vazamento de skin já, a gente já sabe algumas delas. Vocês lembram que no site do Overwatch, no próprio site, eles deixaram a página de carregamento, onde você consegue ver todas as skins de eventos, eles deixaram aparecer alguns itens que não estavam com imagem, que seria de eventos futuros. No Halloween, por exemplo, a gente tinha lá a Spider Queen, e essa Spider Queen veio depois no jogo a skin da Widowmaker rara, né? Então meio que a gente já sabia antes do evento algumas skins, e aconteceu a mesma coisa agora com o Natal. Então eu tô colocando aí na tela pra vocês a página do evento de Natal, e a gente vê que tem um quadradinho com uma skin nova, que não está no site, que é a Skater. Skater, a gente pode relacionar, por exemplo, talvez com o Lúcio, porque o Lúcio, ele tem uma skin que ela é épica, do evento que acho que é Andes, o nome da skin, e é só essa, ele não tem nenhuma lendária, e dá pra ver que ela vai ser lendária porque o nome dela tá amarelo. Meu chute é que essa skin vai ser do Lúcio, tá? Mas pode ser de outra coisa, eu não sei, a Blizzard pode surpreender, mas esse é meu chute. Além dessa, a gente também tem outra skin, só que dessa vez o vazamento foi da própria loja da Blizzard. A Blizzard tem uma loja onde ela vende camiseta, boné, essas coisas, e existe uma camiseta do Zenyatta, nessa imagem tem o Zenyatta quebra-nozes, também tem a Widowmaker bailarina, e também temos o Junkrat nessa foto, e ele parece que ele tá com uma roupa de rei, e ele parece um rato também. Então essa skin a gente nunca viu no jogo, a gente nunca viu o Junkrat com essa aparência, claramente isso aqui é uma skin nova que vai entrar agora no Natal, com certeza, eu digo 100% de certeza porque isso aqui é uma camiseta oficial da Blizzard, eles não colocariam essa imagem do Junkrat se não fosse uma skin agora pro Natal, né? Convenhamos que isso aqui tá praticamente confirmado, é 100%. Então a gente já tem duas skins aqui, de possíveis, talvez, nove skins, no evento de Halloween agora a gente teve seis skins lendárias, então aqui a gente já tem duas, então possivelmente tenha mais quatro skins, além dessas quatro skins pode ser que eles coloquem algumas épicas, eles não estavam fazendo isso em eventos passados, mas agora no Halloween eles meteram ali umas épicas, que é a May, que tinha a May de Abóbora, tinha também o McCree, depois botaram a Widow, então a gente pode esperar alguma coisa épica também pra esse evento, pra galera que não tem muito gold, eu não sei se é por isso que eles estão fazendo isso, mas pode ter lendárias e épicas aí intercalando. Além disso, novos modos de jogo, o que que teremos de modos de jogo? Não vai ter nada de novo, galera, a gente não sabe se a bola de neve da May e o caça-yete vai ter alguma modificação, se eles vão fazer ranked disso, não sei, não faço ideia, mas a gente sabe que não vai ter nenhum modo de jogo novo, porque o Jeff Kaplan mesmo avisou que eles não fariam nada de diferente nesse evento, teria novas skins, mas de game mode estaria a mesma coisa, então não esperem nada de novidade. Até vazou as conquistas novas que vão ter aí do caça-yete e da May, vou colocar aí na tela pra vocês, beleza? Pra galera que gosta de pegar conquista aí no PC e nos consoles, principalmente. Então nada de novidade nesses modos. A opinião aqui da galera da central vocês já sabem, eu e lá a gente apoia que a Blizzard faça novos conteúdos, mas eles não estão fazendo esse ano, a gente espera que ano que vem eles façam. Na minha opinião, esse evento vai ser extremamente raso, somente skins novas pra pegar, então vai ser mais um evento comum. A gente fica aí no aguardo pro lançamento do novo evento do Arquivos, da Insurreição em Abril, porque é o único evento do Overwatch que eles vão trazer um game mode diferente, porque eles vão trazer alguma coisa da lore do jogo, um evento muito legal que são os melhores na minha opinião. Comenta aqui o que você achou, se você tá empolgado pro evento, e a gente se vê quando tiver alguma outra novidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e até mais. Fui!